Outra forma de representar os processos é utilizar os diagramas BPMN. Então a anotação para a gestão de processos de negócios, ou BPMN, ela vai ter um conjunto de diversos símbolos, talvez até em uma quantidade muito maior do que aqueles utilizados para os fluxogramas tradicionais, que vão estar organizados em quatro categorias. Você tem os conectores, os gateways, as atividades e os eventos. Nós vamos utilizar as atividades para representar qualquer agrupamento de tarefas que nós tenhamos dentro de um processo. Normalmente a gente vai representar com esse retângulozinho simples. Entretanto, a anotação BPMN provê para a gente vários outros símbolos que a gente pode utilizar. Por exemplo, se você utiliza um serviço, e aqui nós estamos nos referindo a web services mesmo, a gente pode fazer uma menção a ele aqui. Por exemplo, eu vou emitir a nota fiscal, mas para isso a minha aplicação vai acessar o web service da Receita Federal para emitir a nota fiscal ou da prefeitura. Então a gente vai fazer menção a isso aqui. O BPMN sempre vai ser usado também com um nível de detalhamento muito maior em relação à questão de softwares. Então vocês vão ver algumas coisas aqui que são mais próximas do ambiente computacional. Pode ser também que a aplicação que eu vou usar, ou o processo que eu estou desempenhando, ele envie uma mensagem. Então se você vai enviar um e-mail, por exemplo, você vai colocar um simbolozinho da cartinha. E do mesmo jeito, se o processo recebe um e-mail, ele vai ter também uma tarefa de recebimento. Caso a tarefa seja manual, fora de algum sistema informatizado, a gente vai especificá-la dessa forma, com a mão. Bom, a gente também pode especificar tarefas que sejam específicas do usuário. A gente pode também especificar tarefas de script, e aí é código mesmo. Você também pode definir regras de negócio. As regras de negócio são declarações sobre a forma como a empresa desempenha seu negócio no dia a dia. São políticas da empresa, diretrizes. Bom, uma vez definidas as atividades, nós vamos interligá-las por meio de conectores. Então a gente tem os fluxos de sequência, que vai ser o conector padrão que a gente vai usar. Veja que na maior parte das vezes você vai utilizar o símbolo mesmo de tarefas simples, e vai utilizar o conector. Isso é muito semelhante ao fluxograma tradicional. Mas eventualmente você quer só representar um fluxo de mensagens, não necessariamente de atividade. Você não está conectando duas atividades, na verdade uma atividade está enviando uma mensagem à outra, então você vai utilizar a linha pontilhada. E se não tiver a setinha, você está indicando só que uma coisa tem relação com a outra. Não que ela está se deslocando no processo de um estágio a outro. Muitas vezes ao mapear um processo, vamos querer definir ou tomar decisões sobre o fluxo desse processo. E aí nós vamos ter alguns símbolos específicos, os gateways, para tomar decisão sobre esse fluxo. O fluxo exclusivo, ele vai seguir por uma condição exclusiva. É muito semelhante àquele exemplo do TCC, em que o professor tomava decisão se o TCC estava pronto ou não. Então é um fluxo talvez sim, ou outro não. São alternativos. Outra possibilidade é a gente ter um fluxo paralelo. No fluxo paralelo, a gente vai executar as atividades que seguirem dele paralelamente. Não são alternativas. E aí nós temos outros símbolos que são disponibilizados para diversas outras situações. Além, inclusive, desses que estão aqui. Em relação aos eventos, os eventos vão ser utilizados nos diagramas para indicar o início, o fim, ou para poder interligar partes do fluxo com alguma condição. Então, tradicionalmente, a gente vai começar o fluxograma com o símbolo de uma bolinha. Em algumas notações, ele vai ter uma pequena diferença. Normalmente, a gente vai utilizar um símbolo da bolinha verde para iniciar e uma bolinha vermelha para finalizar. Mas alguns vão utilizar uma bolinha preenchida e uma bolinha com uma linha para finalizar também. Aí, pode ser versões da própria notação, ou a ferramenta que você estiver utilizando, ela vai utilizar a simbologia levemente diferente. E aí você tem várias condições para um conjunto de fluxo começar. Ele poderia começar com a chegada de uma mensagem, um e-mail, por exemplo. Poderia começar depois de um tempo. Daqui a 30 minutos, a gente começa esse grupo aqui de tarefas, de atividades. A gente pode ter um fluxo condicional. E aí tem vários outros símbolos aqui para outras situações. Bom, temos aqui, então, como ficaria o diagrama BPMN para aquele exemplo do professor que revisa o TCC do aluno. Veja que na notação BPMN, os símbolos são organizados em alguns agrupamentos retangulares, que a gente vai chamar de baias ou raias. Em inglês, geralmente, eles chamam de pool. Então, o setor ou o profissional ali envolvido no processo, em vez de ser representado por um símbolo, ele vai ser um espaço no qual os símbolos vão ser desenhados. Então, a gente tem aqui um espaço para o aluno e um espaço para o professor, que tem os símbolos dentro. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos símbolos e como o fluxo foi desenhado. Nós começamos o processo aqui com o símbolo da bolinha, como a gente tinha comentado. A gente tem um símbolo de fluxo indicando o segmento. E aí a gente tem o retângulo indicando uma atividade. Veja que nas atividades que envolvem o envio e o recebimento de e-mail, a gente tem o símbolo das cartinhas, como a gente tinha visto. E como no e-mail a gente está anexando o TCC, a gente representou aqui também. Veja que a linha é pontilhada e sem seta, porque indica que é parte integrante dessa tarefa. Veja também que quando a gente toma a decisão, a gente utiliza o símbolo de gateway. No caso aqui, um gateway exclusivo. E ele toma a decisão para onde vai o fluxo. E aqui a gente tem um símbolo terminador. Então, se a gente for ler o processo por aqui, vamos dar uma olhadinha como ficaria. O processo começa, o aluno elabora o TCC e envia o e-mail com o TCC anexado para o professor. O professor começa o processo aguardando o e-mail. E aí quando o e-mail chega, ele vai revisar o TCC e vai verificar se o TCC está pronto. Se estiver pronto, bom, o processo terminou. Acabou a etapa de... o processo de revisão de TCC. Está aqui o nome, né? Caso contrário, ele envia o TCC de volta. Então, ele vai e anexa a versão dele corrigida no e-mail e retorna para o aluno. O aluno, desde que ele enviou, ele está lá aguardando o e-mail. Quando o e-mail chega, ele vai lá e revisa o TCC de novo. Então, uma vez que ele revisa, ele vai e envia o e-mail de novo, anexando o novo arquivo. E aí o fluxo continua aqui. Então, veja que a gente conseguiu representar com poucos símbolos e a gente adicionou algumas informações que o fluxograma tradicional não teria. Então, é uma ferramenta bem interessante também. E mais um detalhe só, né? É possível também desenhar essas baias, né? Na vertical. Ao invés de desenhar na horizontal. Então, o processo vai descendo na folha. Você pode fazer assim também. Vamos, então, aprender a fazer isso aqui por meio de softwares? Vamos utilizar primeiro o diagrams.net. Não utilizaremos para exemplificar o Microsoft Office porque as ferramentas são bem ruins. Você vai perder muito tempo e os diagramas não ficarão bons. Vamos criar aqui um novo diagrama. Criar novo diagrama. Vamos criar em branco, né? Ele vai pedir para criar o arquivo aqui. Vou criar aqui, então, na pasta Downloads. Vou chamar o arquivo de BPMN. Bom, uma vez que o arquivo é criado, precisamos verificar aqui na lateral, né? Se os shapes para desenhar BPMN estão ativados. Para fazer isso, a gente clica aqui em More Shapes no cantinho. Veja só. Aqui na categoria Business, os shapes do BPMN estão ativados. São todos esses símbolos aqui. Tem vários, né? E ele já traz para a gente os shapes da categoria General, os Gateways, que a gente vai precisar, e os Events. Então, ok. Se eu rolar aqui, né? A janelinha aqui, nós vamos encontrar os símbolos logo abaixo. Olha lá, BPMN General, Gateways e Events. Então, a gente vai precisar dos três. Eu vou abrir eles aqui. Basta clicar na setinha, né? Vai ficar mais fácil da gente acessar. Vamos começar, então, inserindo a pool, né? A área onde a gente vai desenhar. Aqui a ferramenta já traz algumas, ó. Ele tem aqui uma pool horizontal, ok? Tem uma pool vertical também. Você pode decidir como é que você quer montar o processo. De cima para baixo ou da esquerda para a direita. Eu vou escolher um lateral, né? Do mesmo jeito que eu fiz lá. Se você quiser inserir... Você vai ver que ele já vai inserir três Lands aqui, né? Na pool. Três Bias, né? Na piscina aí. Mas você poderia também inserir uma por uma, ok? Ele tem aqui também as ferramentas, né? Você insere primeiro esse objeto Group e aí você vai inserindo as Lens, ok? Eu vou inserir essa aqui, então. E vou apagar uma, né? Porque a gente não precisa de três. É só o professor e o aluno. Então, eu cliquei fora aqui primeiro. E depois dei um clique. E aí eu posso apertar Delete no teclado. Que ele vai apagar. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, que está pequenininho, né? Ó, agora aqui nós vamos colocar o nome do professor e do aluno. Em cada... Então, dou um duplo clique. Aqui embaixo a gente colocou o professor. E aqui em cima a gente colocou o aluno. Dou outro duplo clique. Falta a gente nomear o processo, né? O processo é o processo de revisão do TCC. Muito bem. A gente tem que colocar agora aqui um símbolo para iniciar o processo. Então, nós vamos utilizar aqui o símbolo General Start, que está disponível aqui em BPMN Events. Então, eu inseri o aqui. Vou posicionar. Tá? O aluno, ele vai começar o processo aqui elaborando o TCC. Então, vamos inserir a atividade, né? Que ele elabora o TCC. Então, aqui em BPMN General tem o símbolo Task. A gente vai inserir ele aqui. Vamos, então... Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui para caber também, né? E elaborar o TCC. Certo. Na sequência, então, a gente precisa inserir uma tarefa para o envio do e-mail. Eu vou inserir, então, uma atividade aqui, nova, que nós vamos nomear como enviar o e-mail. Nessa tarefa, a gente precisa indicar aqui que é um envio de um e-mail. Então, a gente tem um símbolo específico, né? Send Task. Que a gente vai clicar aqui e ele vai ser inserido. Posso colocar aqui em cima. Bom, ela acabou sendo inserida aqui atrás, né? Então, a gente pode usar o recurso de dar um arranjo, né? Para trazer o objeto para frente. Além desses botões aqui no canto direito, a gente tem também os botões na parte superior, que podem nos ajudar. É a mesma coisa que apertar Ctrl Shift F, né? Ele traz o objeto para frente. Bom, vamos diminuir aqui, então, o tamanho da cartinha. Um tamanho aproximadamente de 20 por 14 vai ficar bom. Eu vou digitar aqui, que eu acho que é mais fácil. Agora é só posicionar ela aqui no lugar. Então, a gente vai enviar o e-mail. A gente vai enviar o e-mail para o professor, né? Então, vamos colocar a tarefa aqui para ele receber o e-mail. Para ele receber o e-mail, nós vamos utilizar o símbolo Receive, né? Receive Task. Vocês devem ter percebido aí que tem um símbolo já pronto para o recebimento de e-mail, mas não tem um para o envio. Não tem. Curioso, né? Quem desenvolveu a biblioteca aí não se preocupou com esse detalhe. Então, eu tive que fazer esse pequeno ajuste aí que vocês viram. O professor vai aguardar o e-mail. Quando a gente desenhou lá o e-mail, a gente tinha colocado o documento que foi enviado, que foi o TCC, né? Então, a gente tem um símbolo aqui para inserir um documento. É o Data Object. Então, basta dar um clique nele. O documento vai ser inserido. E a gente vai associar aqui. Como aqui o espaço ficou pequeno, eu vou subir um pouquinho os símbolos. Então, basta clicar em uma área branca que a gente seleciona todos os objetos e nós vamos movê-los para o local que a gente deseja. Bom, a gente percebe aqui que eles estão com tamanhos, com alturas diferentes, né? Então, basta clicar nesse aqui para a gente dar uma olhadinha. 45. A gente pode digitar aqui também em 45, né? Para dar um ajuste mais preciso. Agora, a gente pode colocar o documento aqui. Veja que quando eu estava posicionando, apareceu uma linhazinha roxa e ele redimensionou sozinho. Em algumas situações ele vai perceber isso. Se ele não perceber, você clica no objeto e você pode puxar também a área para que ele possa redimensionar. Aqui, então, a gente vai ligar... Tem que começar a interligar os objetos aqui que a gente desenhou. Até agora a gente não tinha feito ainda. Aqui no pontinho verde a gente vai puxar as linhas. Puxa as linhas. Aqui ficou um pouquinho fora, né? E aqui, ó, a gente tem que interligar, né? Um fluxo do tipo associação. Nós podemos utilizar uma linha que já tem aqui, que é a message flow. Ou então a gente pode desenhar uma linha convencional e mudar a simbologia, que eu acho mais fácil. Então, clica aqui no objeto. E aí você vai e puxa uma linha. Conectei. Só que agora a gente vai configurar o estilo dela. Então, essa linha, ela vai ser pontilhada. Outracejada, né? Vamos retirar a seta dela, porque é uma associação. E eu acho que para ficar mais bonitinho a gente podia fazê-la curva. Tem a opção aqui também. Pronto. Falta só a gente chamar isso aqui de TCC, né? Vamos dar um, dois cliques. TCC. Então, iniciou o processo. O aluno vai elaborar o TCC e vai enviar um e-mail com o TCC anexado para o professor. O professor, quando receber o e-mail, ele ficou aguardando ali, ele vai revisar o TCC. Então, vamos continuar o processo aqui. Eu vou inserir uma nova tarefa. Essa tarefa será revisar o TCC. Ó, não coube. Então, vamos clicar aqui nos objetos. Aqui já é interessante a gente clicar na estrutura toda, né? Para ela ir junto. Aumentei mais aqui. Bem, depois de revisar o TCC, né? O professor vai verificar se o TCC está pronto, né? Então, nós vamos utilizar, nesse caso, um gateway. E, nesse caso, vai ser um exclusive gateway. Exclusive gateway. Vamos posicionar ele aqui. Mais ou menos a mesma distância. Ok. Vamos centralizar ele aqui também com o objeto. Certo. E ele vai decidir aqui se o TCC está pronto. Então, eu vou dar um duplo clique. Está pronto. Talvez teria sido melhor se ele tivesse escrito isso em cima, né? Porque a gente vai precisar puxar as duas linhas aqui para os lados. Então, vamos clicar no objeto. Vamos clicar aqui em texto. E vamos mudar o posicionamento. Em vez de ficar embaixo, bottom, né? Vamos colocar em cima. Top. Bom, se está pronto, acabou o processo, né? Vamos colocar um símbolo de encerramento. Terminate, né? Esse aqui, então, é o que finaliza o processo. Além disso, a gente vai também enviar o e-mail de volta, né? O procedimento vai ser o mesmo que a gente fez para revisar o e-mail lá em cima. Para enviar o e-mail lá em cima. Então, vamos clicar aqui. Vamos marcar e vamos dar Ctrl C. Mais fácil do que refazer tudo, né? Ctrl V, colamos. Vamos arrastar ele. Clica e arrasta. E vamos levar ele lá para a etapa final do processo. De novo, acho que eu desenhei muito pequenininho aqui o objeto, né? Vamos aumentar aqui primeiro a largura. E vamos aumentar aqui o comprimento, né? Prontinho. Então, quando o professor terminar, né? Ele vai enviar o e-mail de volta para o aluno. O aluno vai, então, aguardar o e-mail. Vamos posicioná-lo aqui também no meio, né? Aguardar o e-mail. Vai aguardar o e-mail e depois ele vai revisar o TCC. Para revisar o TCC, a gente vai pôr aqui também uma altura de 45, né? E aí, revisou o TCC, ele vai enviar novamente o e-mail. Aqui embaixo, ó, quando a gente envia o e-mail, a gente está enviando junto o TCC revisado, né? O professor está enviando o TCC revisado. Só para você ter uma visão geral aqui, como é que está ficando. Então, a gente precisa inserir o símbolo para o documento que vai ser enviado. Vou dar um zoom aqui de novo. Vamos inserir o documento. Então, data object de novo. Dois cliques, o TCC revisado. Revisado. Certo, vamos então conectar os objetos. Vamos começar aqui com o TCC, né? Que vai ser enviado como anexo por e-mail. Nós vamos puxar uma linha aqui e vamos ligar o objeto. Olha só, a gente puxou, ele bagunçou tudo, né? Mas a gente está vendo aqui que ele puxou a conexão aqui para cima. Nós vamos colocar lá no lugar. De vez em quando ele faz isso. Bom, você observou também que a última conexão que a gente tinha feito era do TCC lá em cima, né? Está aqui com o e-mail e a gente fez aqui de novo. Veja que ele guardou o estilo. Então, isso vai acontecer. Nós vamos ter que reconfigurar a linha para a gente poder ligar os outros. Observe que quando eu plugar aqui a guardar o e-mail com revisar o TCC, ela vai vir pontilhada também. Então, vamos ter que clicar aqui na linha e corrigir. A linha vai ser contínua e ela vai ter uma seta. Opa! Aqui, né? Ela vai ter uma seta. Resolvido. Agora, vamos plugar todo mundo. Revisar o TCC. Se sim, se não. Enviar e-mail. Nós vamos mandar aqui, né? Para uma tarefa do aluno, que é guardar o e-mail. Depois que ele aguardar, ele vai revisar. E depois que ele revisar, ele vai enviar a nova versão para o professor. Aqui, para ficar mais bonitinho, né? E com uma aparência mais contínua, eu vou chegar um pouquinho para cá ou revisar, né? Para ele ficar alinhado. A gente vai ficar melhor. E a gente chega também e revisar o TCC para cá. Olha que interessante. O estilo da linha permaneceu curvado. Vamos corrigir isso aqui, né? Eu esqueci de mudar. Deixa ela quadradinha. Prontinho, né? Fizemos tudo aí. Falta agora só a gente informar aqui que os fluxos é um fluxo sim e não. Eu vou dar um zoom aqui de novo, para ficar mais fácil de ver. Eu vou dar um duplo clique em cima da linha. Sim, né? E aqui eu vou dar um duplo clique em cima da linha. Não. Prontinho, né? Nosso diagrama, então, está pronto. Nós temos aqui uma representação do processo de revisão de TCC entre professor e aluno, utilizando a notação BPMN. Agora é só dar exportar, né? Você clica File, Export as PNG, né? E aí faz o download do arquivo que você deseja. E, claro, né? Dê File Save para você gravar o arquivo no disco. Outra maneira de fazer o diagrama BPMN é utilizando um software próprio, né? Um BPMS, que é utilizado para fazer não só a diagramação, não só a modelagem do processo, mas também a análise. Um BPMS bastante conhecido é o BISAG. O BISAG, então, é uma plataforma que tem, inclusive, várias versões. O Modeler, o Studio, o Automation, o Exchange. No nosso caso, vamos utilizar o Modeler. A versão Modeler tem a possibilidade de você fazer o download dela gratuitamente. Vamos fazer o download, então. Clique aqui em Download do BISAG Modeler. Para utilizar o programa, você vai precisar criar uma conta de acesso. Você pode usar seu e-mail, né? Arroba Outlook ou arroba Hotmail.com. Você pode, então, digitar o e-mail e a senha para entrar ou, então, criar a sua conta. No meu caso, eu vou utilizar a conta Google e escolher a conta que eu utilizei. Aguarde, então, o download. O arquivo tem aproximadamente 240 MB. Bom, uma vez que o download foi realizado, eu vou abrir, então, o arquivo e vou fazer a instalação agora do BISAG. Quando começa a instalação, o BISAG pede para selecionar o idioma, português. Bom, o Assistente pede, então, para a gente avançar. Vamos aceitar os termos do contrato de licença, avançar, o local da instalação, instalar. Aguarde enquanto ele copia os arquivos e faz a instalação do programa. Ao final, vamos abrir a aplicação. Quando o programa é inicializado, ele vai pedir o e-mail e a senha que você cadastrou ou o acesso por meio das contas que você já tem logado na máquina. No meu caso, eu utilizei a conta Google. Antes, inclusive, de iniciar, você pode escolher também o idioma da aplicação. Eu vou escolher português. Bom, uma vez que foi realizado o login, o aplicativo vai exibir a tela inicial. Veja que tem uma certa semelhança com os aplicativos do Office. Na área aqui, central, a gente tem o processo que a gente vai documentar. Então, vamos nomear aqui o nosso processo. Vai ser o processo revisão de TCC. Basta dar um duplo clique. Bom, então, criamos aqui o processo de revisão do TCC. Vamos adicionar aqui agora as pistas, as lanes, as baias no nosso processo. Então, basta clicar e arrastar. E a gente pode clicar e arrastar novamente para criar a segunda. Então, veja que ele já criou as duas aqui. Uma delas vai ser o do professor, a de baixo aqui. E a outra vai ser a do aluno. Vamos incluir, então, agora os símbolos para iniciar o processo. Então, ele já tem aqui os símbolos para evento, para tarefas, os gateways também. Então, a simbologia está toda aqui. Muito bem. Vamos iniciar, então, o processo com o símbolo de iniciar o evento. Basta clicar sobre o símbolo e arrastar. E aí, a gente consegue inserir. Bacana no Bizage que, para inserir os próximos símbolos, basta que a gente clique sobre o objeto. E ele já vai nos dar a sugestão de que símbolo utilizar. Como o próximo aqui é uma tarefa, no caso aqui, elaborar o TCC, nós vamos dar um clique e ele já vai inserir e colocar a seta para a gente. Então, é só colocar elaborar TCC. Bom, o próximo símbolo é o de envio de e-mail. Vai ser também uma tarefa. Então, basta clicar aqui no envio de tarefa, que ele vai inserir a nova tarefa. Enviar e-mail. Só que o envio de e-mail, ele é um símbolo especial. Ele deveria estar aqui com aquele símbolo com a cartinha, né? Eu vou dar um cliquezinho fora aqui. E vou clicar com o botão direito. Quando eu clicar com o botão direito, eu posso trocar o tipo de tarefa. E aí, eu vou trocar para o tipo envio tarefa. Então, ele já inseriu a cartinha para mim. A gente, até no momento que enviou, a gente colocou o próprio documento em si, anexado ao e-mail, né? Então, a gente já tem aqui o símbolo. Basta dar um clique, né? E aí, escrever o nome, né? TCC. E o documento já está inserido. Como a gente vai enviar para o professor que está aqui embaixo, eu vou puxar esse documento aqui para o lado, né? Para ele não ficar na frente. Bom, agora, nós vamos inserir a próxima tarefa. Que vai ser aguardar o e-mail, só que ela vai ser do professor. Então, novamente, eu vou inserir do jeito que a gente fez antes. Só que eu vou arrastar aqui para a lane, né? Para a piscina, para a raia do professor. Ela vai ser, então, aguardar e-mail, né? Vamos também, novamente, mudar o tipo dela para... Opa! Mudar o tipo dela para... Receber tarefa. E aí, o professor, na sequência, ele vai revisar o TCC. Revisar o TCC. Bom, depois que ele revisar o TCC, ele vai tomar uma decisão. Então, vamos clicar aqui no símbolo de decisão. Ele vai decidir se o TCC está pronto ou não. Está pronto. Certo. Então, se não estiver pronto, o professor vai enviar o material para os alunos. Vai ser enviado um e-mail. Nós já vimos que basta clicar com o botão direito que a gente pode definir o tipo de tarefa. E, nesse caso aqui, é envio. E, quando a gente enviou, a gente também anexou o documento, não foi? Então, a gente pode clicar aqui e anexar o TCC. O que aconteceu também de não caber, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui o diagrama para o documento caber dentro. A gente vai enviar o e-mail, então, de volta para o aluno, que vai aguardar o e-mail. Então, basta clicar novamente na tarefa, né? Que ela vai ser inserida. Aqui ele escolheu por debaixo. Eu vou subir aqui, né? Para não ter problema, de novo. E, aqui, ele vai aguardar o e-mail, né? Vamos alterar o tipo de tarefa para receber tarefa. E, aí, nós vamos, então, na sequência, revisar o TCC. Eu vou carregar para cá de novo. Ele entendeu o que devia ser embaixo, né? Vamos, então, revisar. Bom, depois que o aluno revise o TCC, ele vai, então, enviar novamente por e-mail. Então, o objetivo nosso é interligar essa tarefa com essa. Até aqui, a gente interligou todos os objetos utilizando o próprio objeto anterior. Nesse caso, como a gente precisa ligar os dois aqui, o procedimento é muito simples. A gente vai, então, clicar no fluxo de sequência. E, aí, a gente vai e arrasta para o destino, ok? Na hora que ele ficar verdinho, é que a conexão aconteceu. E, aí, a ponta dele, né? Que é onde começa, onde está verdinho, eu cliquei nele aqui, né? Eu vou clicar na pontinha verde e vou conectá-la ao objeto de onde está saindo. Então, ele vai sempre do verdinho para o vermelhinho. Observe que é sempre assim. Então, aí está conectado. Revisar o TCC com enviar o e-mail. O que é que falta agora? Falta a gente finalizar o processo, né? Na verdade, aqui, quando ele testa se está pronto, é se está pronto ou não, ele vai enviar o e-mail. Faltou aqui informar que é não, né? Esqueci. Certo, então, vamos incluir o sim, né? Para poder finalizar o processo. No fluxo do sim, a gente vai ir para o terminador, onde o processo conclui-se. Então, basta clicar nele, né? Se a gente quiser, pode escrever aqui fim, né? Nem precisa, mas... O próprio símbolo em si, ele já comunica a ideia. Mas a gente pode inserir também. Se a gente achar que o texto ali está ruim, né? A gente pode carregar ele aqui para cima, ok? A gente quer ele em cima do objeto. E aqui, a setinha de V está escrito sim, né? Ok, gente. Muito simples, né? E o diagrama fica muito bonito. Muito interessante a representação gráfica dele e a facilidade de editar. Então, é uma ferramenta muito recomendável. É fácil de usar e é gratuita, né? Nesse ponto, então, vamos salvar o nosso documento. Basta clicar em salvar. 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 E aí, você pode escolher o local onde vai gravar o arquivo. Então, no final, nós podemos também exportar o documento. Basta clicar em exportar e importar. Imagem. E aí, ele vai gerar o arquivo PNG. Ah, como a gente tinha já criado um, né? Eu vou chamar aqui de BPMN Bizage. Prontinho. O documento já está disponível para inserção nos programas que você for, nos seus artigos, nos trabalhos que você for utilizar. Vimos, então, nessa aula como construir um diagrama BPMN com apoio de software. Utilizamos para isso o software Diagrams.net. A aplicação está disponível na internet, gratuita. E vimos, também, como utilizar o software Bizage. Para utilizá-la, entretanto, é necessário que você tenha um computador, pelo menos com Windows, para que você possa fazer o seu uso. Existem outras ferramentas, como o Modélio, que é uma excelente ferramenta também, gratuita, e diversos outros aplicativos e softwares na internet que te permitem fazer também esses diagramas. A lógica e a forma de funcionamento é muito semelhante. É importante que, para trabalhar com diagramas BPMN, a gente conheça a simbologia e que a gente pratique. Caríssimo aluno, nesta aula, aprendemos como fazer o mapeamento de processos utilizando fluxogramas e anotação BPMN. Aprendemos, também, a fazer isso com suporte de softwares. Caso tenha dúvidas, entre em contato.